Olá cervejeiros, bem-vindos a mais um novo vídeo da série onde a gente fala sobre estilos. E o estilo que a gente vai falar hoje é o 3C, Czech Amber Lager. É uma versão de uma Red Ale tcheca, né? Quer conhecer um pouquinho mais? Não saia daí! Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre esse estilo que se assemelha bastante com uma Viena Lager, se assemelha também com uma Red Ale, com uma Amber Ale e vamos entender as diferenças de cada um deles. É muito importante a gente fazer comparação entre estilos, né? Para que vocês consigam, de uma certa forma, entender as nuances e diferenças entre cada um deles. A graduação alcoólica da Czech Amber Lager, ela fica entre 4.4 e 5.8 de álcool. É a faixa, mas sempre fica os estilos na média da faixa, por volta de 5%. É uma cerveja que tem, então, os seus 5% de álcool. A coloração dela é um Amber, né? Então vai de um Amber claro até um Amber um pouco mais intenso, segundo o BJCP. A lupulagem dela pode ir de 20 a 35 IBUs. Geralmente sempre fica ali no meio da faixa. É uma cerveja que tem uma espuma um pouco bege, né? Nunca vai ser completamente branca, difícil, mas uma cerveja que vai ter uma espuma bem branca. Vai ser um pouquinho bege até do esbranquiçado ao bege. Melhor dizendo. Por conta do malte caramelizado que essa cerveja tem. Que acaba, então, dando um pouco de cor para a espuma. Uma espuma de boa formação e boa retenção. No aroma. Ela é uma cerveja que tem uma certa intensidade de malte. Intensidade e complexidade. Na categoria 2, a 2B é a International Amber Lager. International Amber Lager é uma versão muito mais comercial, muito mais leve, sem tanta complexidade. Com o uso de caramelo para dar cor, com o uso de corantes, extrato de malte escuro, como o Sinamar, por exemplo, para dar cor. Então, a International Amber Lager não tem complexidade. Pode ter um dulçor de caramelo muito intenso, mas não tem complexidade. A Czech Amber Lager, ela é puro malte, aonde que, para chegar nessa cor, se usa malte caramelo. E com isso a gente consegue ter complexidade e intensidade de malte caramelo nessa cerveja. Que no aroma e no sabor, vai trazer um pouco de frutas escuras, que pode remeter a uva passa, a ameixa, a mora. Um pouco de frutas vermelhas também, remetendo a cereja, a framboesa, numa intensidade menor. Na minha opinião, as frutas escuras predominam numa cerveja dessa. É uma cerveja que vai ter um pouco de adstringência, que é aquela secura na boca, por conta desse malte caramelizado um pouco mais escuro. Esse malte caramelizado escuro, ele tem tanino mais disponível na casca para ser extraído, porque ele foi malteado numa temperatura um pouquinho mais alta. Tem um pouquinho de adstringência, ele fica um pouco crispy, né? Crisp, da tradução do inglês, quer dizer crocante. E isso a gente fala em termos de textura, textura da cerveja crocante, com uma certa carbonatação. A carbonatação, a adstringência e esse malte caramelo dão essa textura de crocância nessa cerveja. Ela é uma cerveja que, aqui o BJCP, ele deixa muito claro, que pode ter um caráter lupulado desde leve a moderadamente alto. E aí a gente não está falando de amargor. O amargor, então, ele fica de 20 a 35. O amargor é um amargor intermediário, aonde que esse amargor, ele equilibra bastante com o malte. O que eu estou falando é a intensidade de aroma e sabor de lúpulo, proveniente daquelas adições de final de fervura. As adições de final de fervura podem dar um pouco de aroma. Então, o BJCP diz que a maioria das cervejas feitas nesse estilo tem uma certa quantidade de lúpulo de final de fervura. Dando sabor e aroma de lúpulo. Está aí a grande diferença da Viena Lager para a Czech Amber Lager. A Viena Lager não tem tão evidente esse aroma e sabor de lúpulo de final de fervura. Estou falando de lúpulo de final de fervura, não estou falando de dry hop. Uma cerveja que não tem dry hop. Lúpulo de final de fervura. Que ele vai dar um sabor e vai dar um pouco de aroma. Quantidade que eu jogo de lúpulo de final de fervura. Pode ser um Sass, por exemplo, né? Estamos falando de uma cerveja tcheca. Você vai jogar lúpulo a 0 minutos ou no Ripple. 0 minutos ou Ripple, mesma coisa. Quantidade. Se você quer uma lúpulagem baixa, por volta de 0,7 gramas por litro. Se você quer uma lúpulagem mediana, 1,2, 1,5. Um pouco mais intensa, 2, 2,2 gramas por litro. Lúpulo de final de fervura. Daí depois você vai lá no lúpulo de amargor e só ajusta a quantidade para dar o IBU que você quer. Então é uma lúpulagem que vai dar um pouquinho mais de sabor e um pouquinho mais de aroma. É uma lúpulagem mais interessante. Então a diferença para a Viena... A Viena, ela não tem esse lúpulo de final de fervura, coisa que a Amber Lager vai ter um pouco mais. A Viena usa bastante malte Viena e Munique na sua base. Isso é característica do estilo Viena. Para dar uma base muito mais cremosa. O Munique, ele tem melanoidinas que dá uma cremosidade para a cerveja Viena. Isso é obrigatório numa Viena. A Viena tem uma base mais cremosa. Coisa que a Czech Amber Lager é opcional. Então o BJCP, ele diz que pode conter Viena e Munique. Mas que na sua grande maioria é Pilsen. E a diferença de uma Czech Amber Lager para uma Red Ale? A Red Ale praticamente não tem aroma de lúpulo nenhum. Tem uma lúpulagem média para equilibrar com o malte. Você sente numa Red Ale o amargor evidente, mas ele nunca sobressai ao malte. Já numa Czech, a lúpulagem pode sobressair ao malte principalmente em termos de aroma e sabor. Coisa que a Red Ale não tem. Aroma e sabor de lúpulo é leve. É bem mais leve do que na Czech Amber Lager. A Czech Amber Lager então é uma versão bem artesanal de uma Amber. Mas também tem a Amber Americana, a Amber Ale. Quando se fala em Amber Ale, geralmente está falando na versão americana. Que daí se é americana, o uso de lúpulos americanos. Pode ser um Cascade, pode ser um Citra, pode ser um Mosaic, um Cinco. Todos os lúpulos caem muito bem com uma cerveja maltada como essa. Só que daí você vai sentir um caráter de lúpulo americano. Evidente. Que vai ficar bem evidente. A diferença então da Czech Amber Lager. Versão europeia, tcheca. Com o uso de Sass, que é um lúpulo herbáceo, picante, condimentado. Para uma American Amber Ale, vai ser a lúpulagem. O malte vai ser exatamente a mesma coisa. Só que a versão americana vai ter um pouco mais de lúpulo americano. Que vai dar um tom de frutado. Frutas amarelas, salada de fruta. Toda essa lúpulagem de novo mundo. Coisa que a Amber Lager tcheca traz um perfil de lúpulagem do velho mundo. Que aí a gente está falando praticamente de lúpulo tcheco. Lógico que um pouco de lúpulo alemão também pode ser. É muito parecido. Lúpulo inglês nessa cerveja, não. Importante e difícil fazer esses comparativos, né? Porque entre todos esses estilos que são Red Ale, Amber Ale, Amber Lager, Czech Amber Lager, International Amber Lager, Viena Lager, todos eles têm mais ou menos a mesma coloração. Só que aí vai começar a variar um pouco da lúpulagem. A International Amber Lager tem menos amargor. A Czech Amber Lager tem mais amargor e tem um pouco de aroma de lúpulo. A Red Ale não tem aroma de lúpulo e usa lúpulos britânicos. A American Amber Ale vai usar lúpulos americanos e vai deixar essa lúpulagem também evidente. Então são nuances, né? É nuances que às vezes eles são muito sutis para serem percebidos. Mas está aí algumas dicas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo que eu tive que pensar bastante para fazer, para falar desses comparativos e tal. Mas eu acho que é muito bacana para vocês. Acho que é um conteúdo muito legal para vocês aproveitarem. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, dê um like, se inscreva no nosso canal, que a gente é muito grato por isso. Ativa o sininho para receber as notificações e faça seu comentário, faça sua pergunta que a gente responde. Está gostando dessa série? Espero o próximo vídeo que vai ser a Czech Dark Lager. E aí E aí E aí E aí E aí